Esta manhã é uma manhã de celebração, uma manhã de festa. E sempre que a gente pensa em festa, a gente pensa em alegria, em gozo, numa ação dinâmica de Deus. Mas quando também pensamos, por exemplo, numa festa de casamento, em que você é convidado, e você sabe que outras pessoas foram convidadas, você começa a procurar pessoas que estão faltando àquela festa. Está faltando alguém. Por que tal pessoa foi convidada e não veio? Seja num casamento, seja num aniversário, ou qualquer outra atividade social. E eu quero dizer para vocês que nesta manhã está faltando alguém aqui. Esta é uma celebração, é uma festa, e está faltando alguém. E eu gostaria que você pensasse sobre quatro pessoas nesta manhã. A primeira é que você sabe, aquela pessoa que você sabe que gostaria de estar aqui, mas que não está. Pense aí numa pessoa que você sabe que gostaria de estar aqui, mas por algum motivo, essa pessoa não está. A segunda, é alguém que deveria estar aqui, deveria estar aqui, mas que não está por um problema pessoal. Ou está no trabalho, ou está hospitalizado, gostaria, poderia, e estaria aqui se tivesse possibilidade de estar. E a terceira, é alguém que você conhece, mas que não conhece Jesus, e que poderia estar aqui, mas não está. Você conhece alguém, que não conhece Jesus, e que teria a possibilidade de estar aqui, mas por algum motivo, não está. E a quarta pessoa, é alguém que está aqui, e você pode estar pensando, o que é que esta pessoa está fazendo aqui? Não era para ela estar aqui. Eu quero ver alguns aspectos de Deus nesta manhã. O interesse de Deus por pessoas. Pense nessas perguntas, pense nessas pessoas. Depois nós vamos, ainda perguntar sobre elas. Vamos observar aqui, nesta manhã, como Deus valoriza pessoas. Vamos ver como Deus é ativo e amoroso, em buscar pessoas. Abram suas Bíblias comigo, no livro de Lucas, no capítulo 15. Versículos 1 e 2. Lucas, capítulo 15. Versículos 1 e 2. Todos encontraram? Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Quem é que chegava-se a Jesus? Cobradores de impostos, pecadores, todo tipo de pessoas. Porque quando se fala de pecadores, inclui aí todo tipo de pessoas. Mas o versículo 2 diz, Mas os fariseus e os escribas murmuravam, Este recebe pecadores e come com eles. Jesus recebe pecadores e come com eles. Para o fariseu, pecadores era uma classe à parte de tudo. Quem não pertencia ao ciclo deles, não servia para Deus. Deus só se interessava por quem era fariseu. O resto era resto. Deus não tinha nenhuma preocupação com o resto, na mentalidade e na teologia farisaica. Os fariseus não davam suas filhas para casar com os pecadores. Os fariseus não comiam com os pecadores. Não tinha relacionamento com os pecadores. Para um fariseu, Deus era incapaz, incapaz de amar alguém que não fosse fariseu. A religião tem essa capacidade de destruir o que é mais precioso no relacionamento com Deus. A graça. Ela é exclusivista. Então Jesus busca mostrar para os fariseus quão pouco ou quase nada eles conheciam acerca de Deus. A religião coloca sobre nós, ou diante de nós, uma venda, um filtro que nos impede de conhecermos Deus, mas nos faz enquadrá-lo dentro de um esquema metodológico onde Deus só pode agir se ele estiver dentro daquele círculo religioso. Então Jesus começa a mostrar para eles, para esses fariseus, versículo 3, então Jesus lhes propôs esta parábola. Ele começa a falar acerca de quem Deus é em relação a pessoas. independente da condição social, independente do seu nível cultural, independente da nação a que pertença, independente de qualquer coisa. São traços comuns, são três parábolas no capítulo 15 e traz três traços muito comuns. Algo muito importante está faltando. Algo muito importante foi perdido. Então Jesus conta três parábolas para dizer de algo que é importante e que foi perdido e que precisa ser achado, precisa ser buscado, precisa ser encontrado. Na primeira parábola que nós vamos ver, está faltando uma ovelha. Na segunda, está faltando uma moeda. E na terceira, está faltando um filho. Essas três parábolas, o capítulo 15 de Lucas, mostra como Deus é amoroso em buscar pessoas. Justamente o oposto da posição dos fariseus. Deus sempre vai buscar pessoas. Deus é amoroso e ativo em buscar pessoas. Na primeira parábola, que nós encontramos no capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7, Deus prioriza pessoas. A prioridade de Deus é pessoas. A Bíblia nos diz que um homem tinha cem ovelhas. Uma foi perdida, sumiu, desapareceu. Aquele homem deixou o 99 no deserto e foi procurar aquela ovelha que havia se perdido. E tendo encontrado, o que aconteceu? Ele a toma nos braços, coloca sobre os seus ombros e volta para casa. E aí ele chama os amigos para celebrar com ele. A ovelha estava perdida e foi encontrada. E o texto termina no versículo 7, dizendo, Digo-vos do mesmo jeito que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus criou uma ponte, um elo de ligação, entre os fariseus, e o amor de Deus. Quando ele diz, então lhes propôs essa parábola, que homem dentre vós, olhando bem nos olhos dos fariseus, quem de vocês, tendo uma ovelha que se perdeu, não vai atrás? Eles não valorizavam pessoas, valorizavam coisas, valorizavam animais, mas não valorizavam pessoas. E Jesus então faz esse elo de ligação com eles. Quem dentre vós, tendo cem ovelhas, perdendo uma, não deixa 99, e vá atrás daquela que se perdeu. Porque vocês priorizam determinadas coisas. Deus prioriza pessoas. Jesus termina a história das ovelhas dizendo, que haverá, digo-vos que do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99, que não necessita de que? De arrependimento. Deus, ele não se contenta simplesmente com números, mas com pessoas. Ele deixa 99 e vai atrás de 1. Você é importante para Deus. Deus sente falta da ovelha que se perde. Deus sente falta de quem ele criou. Por pior que você possa aos seus olhos ver esta pessoa da maneira mais indigna, Deus sente falta dela porque Deus a criou. Deus acha quem ele procura. Deus sempre vai achar quem ele procura e vai colocar nos braços. E muitas vezes quem ele procura está cansado, com fome, desnorteado, distanciado de tudo que dá alegria. Deus não se preocupa com quem você é ou com quem você está andando ou como você está andando no momento. Deus quer que você volte para junto dele. Ele se preocupa com você. E muitas vezes você vai voltar cansado, desesperançado, machucado, ferido, sem direção. Mas Deus quer colocar você sobre os ombros dele. Nos seus braços e trazê-lo para a casa do pai. Está faltando alguém nesta manhã aqui. Porque Deus é um Deus ativo e amoroso em buscar pessoas. Deus não somente prioriza, mas Deus procura pessoas. A segunda parábola que Jesus conta para os fariseus, a partir do versículo 8 até o versículo 10, diz que tinha uma mulher e essa mulher perdeu uma pequena moeda, uma dracma, de pouquíssimo valor. E ela então vai procurar essa moeda em sua casa. ela acende a lâmpada, varre a casa, procura em todos os lugares. É uma pequena moeda. Para muita gente não tem valor nenhum, mas para aquela mulher, aquela moedinha tinha valor. E o que diz o texto? Quando ela encontra aquela moeda, ela fica tão feliz que ela convoca as suas amigas, as suas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Ela faz uma festa, porque achou uma moedinha que estava perdida. Ela faz uma festa. E sabe o que Jesus diz? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A alegria nos céus, a festa nos céus, por um pecador que se arrepende. Jesus então criou essa ponte, que para os fariseus a mulher era apenas um objeto. Ele disse, qual a mulher? Deus é ativo em procurar, ele toma providências para encontrar, ele faz tudo para nos achar, e sermos achados nele. a lâmpada é acesa, e você não está aqui nesta manhã por acaso. Não é uma resolução simplesmente pessoal, hoje eu vou. Porque antes de você pensar em vir, Deus já estava trabalhando para você estar aqui. A mulher acendeu uma lamparina, ela barreu a casa, ela não descansou até encontrar. E Deus não vai parar até encontrar. Deus tem sentimentos em relação a você, porque você é importante para Deus, porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes você pode se sentir sem nenhum valor, nenhum valor para as pessoas à sua volta, nenhum valor no seu trabalho, ninguém te valoriza, mas Jesus conta essa história de alguém que é valorizado. Uma ovelha é valorizada, a moeda perdida é valorizada. É por essa razão que Deus está à sua procura. e agora eu faço de novo a pergunta, você está sentindo falta de alguém aqui? Está faltando alguém? Está sentindo falta? Vamos chegar até o final da mensagem. Mas qual daquelas quatro pessoas que eu falei que você está sentindo falta? Não diga para mim, pense no seu coração. está faltando alguém, porque Deus ele é ativo e amoroso em buscar pessoas. E Deus não somente busca, Deus vai procurar onde estiver. Mas também Deus perdoa pessoas. Agora nós chegamos na terceira parábola. É a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Agora está faltando um filho. antes estava faltando uma ovelha, depois estava faltando uma moeda, agora falta quem? Um filho. E Jesus conta a parábola que um homem tinha dois filhos e o mais novo resolveu viver a sua própria vida. Pediu parte da sua herança e partiu para uma terra distante, gastou tudo que tinha com seus amigos, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, depois que perdeu dinheiro, perdeu seus amigos, amigos evaporaram na mesma medida em que o dinheiro diminuía, e aquele jovem de origem judaica foi cuidar de porcos, que era a situação mais indigna que um judeu poderia chegar. E ele chega à conclusão que que na casa do pai ele tinha tudo, mas agora nem podia comer da comida dos porcos, isso lhe era proibido, não era permitido. Então, caindo em si, há momentos na nossa vida que nós vamos cair em nós, vamos tomar consciência da nossa situação. Nós encontramos isso constantemente na Bíblia, quando Isaías caindo em si diante da glória de Deus, no capítulo 6 do seu próprio livro, ele cai em si e ele reconhece quem ele é. O próprio Pedro caindo em si depois de ter traído Jesus, ele viu o que ele fez e ele se arrepende. Aqui esse jovem caindo em si, ele disse eu vou voltar para a casa do meu pai, mas vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero ser apenas um dos servos, porque os servos na casa do meu pai vivem muito melhor do que todos esses que eu conheço aqui. E ele se dispôs a vir, e ele saiu, mas diz a Bíblia que o pai o avistando de longe correu até ele, o abraçou e beijou e ele disse pai, pequei contra ti. E o pai já não ouviu mais isso, o pai simplesmente o beijou e abraçou e disse aos seus servos trazei a melhor roupa. O pai o viu antes que ele entrasse na cidade. Um farrapo humano, na condição mais degradante, aquele jovem que havia saído pela estrada para viver a sua vida, a sua agenda, agora estava voltando quebrado, arrasado, sem nenhuma expectativa de que seria recebido, sem nenhuma esperança de que o seu pai lhe consideria perdão, sem nenhuma possibilidade de achar que de novo ele ocuparia a posição que antes ele ocupava de filho. mas o pai corre. Eu fico imaginando que aquele homem já não era muito novo. Ele já devia ter uma certa idade. Mas todos os dias provavelmente ele olhava para aquela estrada por onde viu seu filho sair pela última vez, procurando encontrá-lo. E sendo uma pessoa de já idade, talvez as suas vistas já não fossem tão claras, já não enxergar-se tão bem, já não discernir-se tão bem as coisas. Mas ele viu bem longe o seu filho. E diz a Bíblia que ele correu. Uma pessoa já de idade tem dificuldade para se locomover muito rápido. Aquele homem correu. O que é que moveu aquele homem a correr? O amor que ele sentia pelo filho. Ele ultrapassou todos os seus limites e foi procurar o seu filho. E eu digo que essa não é a história de um filho pródigo que saiu de casa para viver a sua vida. É a história de um pai que ama e que recebe de volta e que recebe na sua casa. Deus não perde a expectativa em relação aos seus filhos. Deus não se decepciona em relação aos seus filhos porque ele conhece os seus filhos. Deus não está decepcionado com você. E muitas vezes nós achamos que Deus se decepciona conosco. É como se Deus tivesse sido apanhado de surpresa com nossas atitudes de desobediência. Deus não é apanhado de surpresa. Ele nos conhece. Conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. A Bíblia diz quando ainda estava longe o pai viu. Deus recebe o filho que volta, o abraça e o beijo. E quando há arrependimento, há perdão. E sabe o que o pai fez? Mandou trazer a roupa. Antes que o filho entrasse na cidade. Ele não queria que o filho entrasse na cidade com farrapos sujos. Porque ele viu fora da cidade. Então ele manda trazer a melhor roupa. Devolve a relação pai-filho quando troca-se a roupa dele. Coloca um anel no seu dedo. O anel simboliza autoridade. O anel é aquele cartão de crédito sem limite que é dado. Pode utilizar aonde você quiser. No Oriente Próximo era assim. Quem usava o anel da família era como um selo. Então as portas estavam abertas. Era um cheque ao portador. Livre. Bastava assinatura. Estava em branco. Devolve a sandália. O fez andar diferente dos escravos. Os escravos andavam a pé descalços. Não usavam sandálias. e provavelmente ele estava vindo pelo caminho descalço. Então uma sandália colocada nos seus pés. A minha pergunta dessa manhã é como você se sente hoje? Será que se sente distanciado de Deus? Como se Deus estivesse longe? Ou você se sente culpado de alguma coisa? Ou você está preso ao passado mais do que vivenciando o presente num relacionamento dinâmico com Deus? Talvez existam pessoas que assim como o pai estendeu a mão você também precisa estender a mão e conceder perdão liberar porque quando nós não liberamos perdão nós trazemos para nós todo o peso de enfermidade de tristeza de angústias depressões está faltando alguém nesta manhã porque Deus é um Deus ativo e amoroso em buscar pessoas Deus não somente prioriza pessoas Deus não somente procura pessoas e Deus não somente perdoa existe mais uma coisa que Deus faz Deus celebra pessoas Deus celebra a sua vida se hoje é uma manhã de alegria é porque Deus também está celebrando o fato de você pertencer a Ele vamos ver nessa parábola aqui para a gente poder encerrar os versículos 6 e 7 do capítulo do capítulo 15 diz vai para casa então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz alegrai-vos comigo achei a minha ovelha perdida digo isso que do mesmo jeito haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento versículos 9 e 10 e quando encontra convoca os amigos e vizinhos dizendo quando a encontra convoca os amigos e vizinhos dizendo alegrai-vos comigo achei a dracma perdida assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende versículos 22 e 23 mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor túnica vestio com ela ponde-lhes o anel na mão e sandália nos pés trazei o bezerro cevado matai-o comamos alegremos-nos agora não falta mais nada nessa história mas existe algo em abundância nessa história faltava uma ovelha faltava uma dracma faltava um filho agora está sobrando o que é que está sobrando? alegria celebração está sobrando aqui Deus ele é especialista em buscar ele é especialista em procurar ele é especialista em perdoar especialista em celebrar esses três traços que unificam essas três parábolas a coisa mais importante que nós encontramos é a celebração quanto o que estava perdido é achado Deus celebra você é motivo de festa para Deus por isso é que a Bíblia disse que há celebrações no céu Apocalipse no capítulo num dos seus textos diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora é a única vez que a Bíblia diz que houve silêncio no céu por causa da expectativa do que estava para acontecer mas sempre há celebração diante de Deus e os anjos estão em constante celebração cada vez que alguém tem um encontro com Jesus há celebração no céu há festa então o céu é um lugar de festa constante por isso que nessa manhã foi cantado que nós trazemos o céu à terra por causa da presença de Deus porque na presença de Deus há celebração constante os homens da vila são chamados para celebrar as vizinhas são chamadas para celebrar os servos são chamados para celebrar existe mais júbilo no céu do que em qualquer outro lugar da terra não há lugar onde existe mais júbilo do que na presença de Deus para cada pessoa que tem um encontro há uma celebração há uma festa que Deus festeiro é o nosso que Deus de celebração é o nosso que Deus de alegria é o nosso sabe por que que Deus celebra porque você é amado por ele você é importante e há alegria indizível mas pode ser que nesta manhã tenha pessoas aqui que ainda sente que perdeu alguma coisa pessoas pessoas que perderam emprego pessoas que podem ter perdido família pessoas que podem ter perdido seus sonhos ter perdido a autoimagem pessoas que estão se sentindo rejeitadas o dilema delas é um só está faltando uma moeda há pessoas que foram feridas ou que feriram os outros e não sabem se ainda são aceitos no próprio ciclo da comunidade eu quero dizer para vocês que vocês precisam você que se sente dessa forma experimentar o perdão de um pai amoroso você precisa vir novamente e vestir as vestes da restauração calçar as sandálias que significa que está livre da escravidão está livre da ofensa daqueles que causaram isso a você ou que receberam eu quero dizer que a visão dessa comunidade comunidade cristã e restauração é de uma igreja calorosa em seus relacionamentos como Deus esta igreja prioriza pessoas procura diligentemente por pessoas perdoa restaura e celebra pessoas nós somos a imagem e semelhança de Deus o que Deus faz isso precisa refletir através das nossas vidas amém e a imagem Obrigado.